Pessoal, uma coisa pra cima da corretora BitMEX, já tava feia, mas agora ficou mais feia ainda, vamos entender o que tá rolando. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link pra se cadastrar. Você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações. Então vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que saiu no portal do Bitcoin. Samuel Reed, um dos três confundadores da corretora BitMEX, incluindo Arthur Hayes, esse Arthur aqui também é malandragem, e Benjamin Dello, declarou-se culpado de violar o sigilo bancário dos Estados Unidos. Agora o executivo irá receber uma sentença máxima de 5 anos de prisão. Samuel Reed agora se reuniu com, se uniu a confundadores, os outros que a gente falou aí, ao admitir que fizeram com que a BitMEX cometesse violações criminais de leis anti-lava de dinheiro, de que, é, de lava de dinheiro que governam instituições financeiras que operam nos Estados Unidos. A notícia surge semanas após, Hayes e Dello também terem declarado, se declarado culpados de violações à lei de sigilo bancário. Abre aspas. Bem, pessoal, é só pra gente entender, tá? O fato deles terem cometido crimes diante da lei norte-americana não significa que eles tenham necessariamente feito algo errado, tá? E eu, inclusive, trabalhei bastante tempo fazendo verificação, bastante tempo não, dois anos, fazendo verificação de documentos e análise pra ver se, porventura, a empresa pertencia a um país que tinha, que não aderia aos critérios de anti-lavagem de dinheiro e tudo mais, mas eu não lembro o nome exato agora, trabalhei na área financeira muito nessa questão de validação e tudo, e o que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte, muitas vezes o que pode ter acontecido é que eles só cagaram pro sistema, tá? Eles olharam assim e falaram, mano, olha, vamos seguir as coisas como realmente são? Porque se a gente pega a base do sistema já não faz sentido. Eu vou um pouco longe agora, tá? Eu vi o Roberto Pantoja falando isso uma vez e, pra mim, faz total sentido. O governo, na época do Egito, funcionava assim. O faraó, depois de uma crise que rolou lá no Egito, que o José previu, o pessoal de Israel não tinha nada, mas eles ficaram sem nada. Por quê? Eles trocaram dinheiro por comida, depois eles trocaram os seus bens por comida, suas propriedades por comida e, no fim das contas, tudo era do faraó. Daí o faraó falou assim, vamos fazer o seguinte, vocês pegam tudo de volta, né, suas terras, seus bens, o gado, só que, na verdade, vai ser tudo meu. Em troca de eu ficar com tudo isso aí parado ou pagar alguém pra produzir nessas terras, vocês produzem e vocês me pagam impostos referentes a isso, tá? Então, hoje, você compra uma casa e você tem que pagar imposto sobre essa casa. Mas você não comprou a casa, a casa não é sua? Ou a casa é do governo e você só paga um... Você só tá lá usando e paga um direito de uso. Olha só que interessante. Peraí, se a casa é sua, você não tem que pagar nada. É assim que a ética funciona. Mas quem disse que o sistema é ético? Na verdade, as coisas que temos não são nossas. São do governo. Por quê? O governo, na hora que ele quiser, ele mete uma determinação aí que vai confiscar os seus bens. Experimente você não pagar impostos. Você pode não ir pra cadeia, na maior parte das vezes. Mas se você não paga o imposto, você necessariamente se torna um criminoso. Necessariamente pode vir alguém e colocar sua casa a leilão. Então ele tá tirando de você. Mas se não é dele, como que ele pode tirar de você? Se ele não é dono do seu carro, como que ele pode tirar de você um negócio que não é dele? Então, percebe que realmente não faz o menor sentido como as coisas funcionam atualmente? Então, pessoal. Esses caras aqui, eles não foram pegos roubando de ninguém. Ah, eles criaram uma pirâmide financeira aí e tal. E mandaram dinheiro lá pra dentro. Eles não foram pegos... É... Conversando com algum hacker que roubou a conta de alguém e transferiu o dinheiro pra lá. Ô, facilita aí pra mim, pessoal da BitMEX. Não. Não foi nada disso. Eles tomaram um conjunto de decisões que o governo não gostou. E eles são criminosos. E a hora que perguntaram, ó, e aí, vocês realmente cometeram esses crimes? Eles falaram, sim. Cometemos. E deu no que deu, tá? Então, não pense que a BitMEX tá roubando dinheiro de ninguém, tá fazendo coisa nesse sentido, tá? Porque é muito fácil pro Estado imputar, lavagem de dinheiro, ocultação de capitais e muitas outras coisas. Quando, na verdade, o que as pessoas estão fazendo é tentando se defender do Estado. E quando você tenta se defender do Estado, ele te ataca com mais veemência. Muito obrigado e até mais. E aí, até mais.